Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, para visitar o Farol de Santa Luzia que foi inaugurado em 1871, está fazendo aniversário de 152 anos e além de ser um ponto turístico aqui na cidade de Vila Velha, é um local muito bonito com uma paisagem lindíssima. Vem comigo visitar então! O Farol de Santa Luzia fica na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo. Foi construído a mando de Dom Pedro II e inaugurado em 1871 com a finalidade de indicar ao navegante a entrada do canal de acesso ao Porto de Vitória. Acredita-se que o Farol foi batizado com este nome, pois foi avistado no dia de Santa Luzia. A torre possui 14 metros de altura, com sua luz alcançando 60 quilômetros de distância. A área onde está o Farol é mantida pela Marinha. É um lugar muito bonito, com uma vista incrível. Então, vem comigo conhecer através deste vídeo, mais esse atrativo turístico do Espírito Santo que, com certeza, vale a sua visita. Vamos entrar então, pessoal, e conhecer o Farol de Santa Luzia. Ele iniciou lá, e vai ver se no Norte não vai se fazer uma salinha. Vamos ver logo aqui a primeira salinha. Olha, atendimento ao visitante. Aqui é bem legal, porque você pode comprar um souvenir. Olha, tem vários ímãs aqui de Vila Velha. Olha, cada um bonitinho, gente. Tem até de moqueca. Olha que bonito aqui na parede. Olha, aqui tem chaveiro também, olha. Chaveiro está R$15,00. Olha que legal de recordação essa placa aqui. Ou seja, se você busca uma lembrancinha aqui de Vila Velha, especificamente aqui do Farol de Santa Luzia, nessa lojinha você encontra várias opções. E aqui tem também a Sala da Memória, que conta um pouquinho aqui da história do Farol de Santa Luzia. Vamos lá conhecer. Gente, olha só que interessante. é tudo pintado na parede. Aqui tem algumas embarcações. Olha o farol ali. Gente, olha só que legal. Detalhes do farol. Aqui tem algumas peças, né? Nossa, muito bacana, né, gente? Lente do farol. Aparelho lenticular. Lente do tipo fresnel de cristal. Olha que legal. Morro do moreno. Morro do moreno. Morro do moreno. E aqui está Américo Vespúcio, que era um mercador, navegador, geógrafo, cosmógrafo e explorador de oceanos. Muito bonito aqui, gente. E uma curiosidade, pessoal, é que aqui na parede você vai encontrar vários nós, cada um com seu nome, né? É nó de marinheiro. Por exemplo, esse aqui é o bola de berlim. Aqui tem o outro, que é o coxin. Complicado, né? Já pensou fazer um nó desse daqui? Coxin turco. Olha só, emaranhado. Pra cá tem mais, olha. Em toda a extensão aqui você vai encontrar um nó diferente. Muito interessante, gente. Vamos ver esses aqui. Olha esse aqui, ó. Calabrote. Todos eles, de certo, que tem uma função, né? Nó de forca. E por aí vai. Olha, tem vários. E desse lado tem outro mirante. E realmente a paisagem aqui é lindíssima. E hoje o dia tá bom. O céu tá azulzinho. Pouquíssimas nuvens. Tem até o binóculo aqui. Muito lindo, gente. E olha o farol. Olha, pessoal. Aqui tem uma âncora de 15 toneladas. Olha só o tamanho disso. E a paisagem aqui é muito bonita, olha. Pra cá tem outro mirante e realmente é muito lindo, gente. Olha como o mar tá verdinho aqui próximo das pedras. Que lindo. Gente, daqui a gente consegue avistar vários navios cargueiros. tem muitos. Tem muitos. E a paisagem daqui é muito linda. Não dá vontade de ir embora. Bem, pessoal. Vou encerrando aqui a minha visita ao farol de Santa Luzia aqui em Vila Velha no Espírito Santo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer esse local através desse vídeo. Fica a dica pra vocês. Vale muito a pena a visitação. É gratuito. E além da curiosidade aqui do farol, né? Tem essa paisagem que é belíssima. Eu vou deixar mais informações aqui embaixo no box de descrição do vídeo. E se você gostou eu peço o seu like que é super importante aqui pro canal, tá bom? E se você for novo ou nova por aqui aproveita o momento e já se inscreve pra você ter várias dicas de turismo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!